No capítulo de hoje de Terra e Paixão, após Graça reagir mal quando Marino lhe diz que decidiu assumir a paternidade do filho, o delegado cede a contragosto ao pedido da filha de Tadeu para desistir desta ideia. Enquanto isso, Andrade vive a dificuldade de todo alcoólatra que está tentando mudar de vida, a falta de confiança das pessoas, e fica arrasado mais uma vez por Antônio não ter aceitado seu pedido de emprego, após ele já ter sido recusado por Mara na transportadora. E no momento de pura tensão, Gentil fica muito nervoso quando Jônatas pergunta sobre o dinheiro que o pai havia economizado, sem saber que ele deu tudo para Ágata. Jônatas após conseguir arrancar de seu pai a informação sobre dinheiro, vai até a pousada e confronta a mãe, e Ágata se nega a devolver o dinheiro que Gentil lhe deu, e discute feio com o filho. Marino que está decidido em ser um homem melhor para conseguir estar à altura de Lucinda, fala com alguém ao celular, dizendo que não aceitará mais ameaças. Petra começa a fazer terapia para tentar melhorar suas crises mas ela diz que está muito difícil. E no momento mais aguardado, Caio faz pedido de casamento a Aline. Os dois estarão deitados juntos, na cama, quando ele iniciar o papo. Aline Barroso Machado, você quer casar comigo? Vai perguntar ele, sem muito jeito. A professora será direta. Quero. Quero muito casar com você, responde a professora, dando um lindo sorriso. Caio também não conseguirá segurar a alegria. Minha mãe apareceu, vou casar com a mulher da minha vida e até ganhei um filho. E eu vou querer mais filhos. Mais uns dois, quer dizer, mais uns quatro. E os dois se beijam apaixonadamente. E assim termina o capítulo. Para receber os resumos de terra e paixão, inscreva-se no canal. E aí E aí